Finalmente, qual é o melhor vegetal? Batata, couve de bruxela, cenoura, milho, cebola, abóbora, cogumelos ou couve. Mas qual é o critério? Digo, melhor vegetal pra quê? Batata, sim. Mas batata. Eu tirei limão, limão! Você é brilhante e uma gracinha. Você não tem medo de ser quem você é. Olha, algumas pessoas não te aguentam, mas pra aquelas que te aguentam, você é tudo. Seu poder é fora do normal! Seu poder é fora do normal! Mas eu sou a mulher limão, então está decidido.